Oi gente, tudo bom? Aqui é a Enoá e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu planejei o mês de maio no meu bullet journal usando algumas coisas diferentes dessa vez. Se você quiser ver como que eu fiz todas essas coisinhas aí, é só continuar assistindo. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações, tá bom? Vamos lá! Bom, pra começar eu vou colocar uma citação na última página do mês de abril porque eu gosto de começar o mês com as duas páginas abertas e tinha sobrado essa última página em branco então eu escrevi, eu imprimi essas imagens do Pinterest e digitei essas frases em cima das imagens com a minha máquina de escrever que é uma Hermes Baby dos anos 70 que eu comprei no Mercado Livre pintei com tinta spray de cor de rosa, ela era meio, sei lá, branco gelo e eu e meu namorado pintamos ela em casa. Essa primeira frase diz que há oportunidades secretas escondidas dentro de cada fracasso. Eu gostei muito dessa frase porque ela mostra pra gente que muitas vezes uma porta que se fecha é uma janela que se abre em outro lugar. E a outra frase que eu resolvi escrever na outra imagem também tem muito a ver com a gente ter gratidão pelas coisas e essa é uma frase bem simples que diz abençoada demais pra me estressar. Então aí eu tava decidindo qual que eu colocaria nessa página que sobrou aquela ficou muito grande então eu coloquei essa das nuvens colei com cola bastão normal e depois adicionei um pedacinho de masking tape que eu comprei no AliExpress. Agora sim, vamos lá fazer a capa e o calendário do mês de maio. Vou usar pela primeira vez os meus giz pastéis. Eu já deixei tudo esboçado pra chegar e só gravar rapidinho. O giz pastel vem assim, ó. E eu utilizei aí nessa flor alguns tons de marrom preto, vermelho, amarelo, laranja. Existe um material chamado terebentina, se eu não me engano que serve pra você utilizar como solvente com giz pastel oleoso e esse material te auxilia a misturar as cores só que pra variar, infelizmente eu não encontrei esse item aqui na minha cidade pra comprar É um negocinho bem barato, custa tipo 6 reais, 100ml mas aqui na minha cidade, como todo material artístico, né não existe. Então eu adaptei aí e utilizei óleo corporal pra conseguir misturar um pouco as cores O lado bom foi que ficou bem cheiroso o meu caderno só que o lado não tão positivo é que óleo corporal não foi feito pra fazer isso, né então ele não misturou maravilhosamente as cores quebrou o galho mas eu preferia ter conseguido encontrar a terebentina aqui na minha cidade Eu dei uma olhada pela internet só que o frete fica muito mais caro do que o produto em si aí desanima de comprar E caso você esteja se perguntando de acordo com o que eu pesquisei giz pastel oleoso leva óleo de linhaça na sua composição que é a mesma linhaça que eu utilizava pra fazer gel pro meu cabelo olha só que maravilha Coloquei uns destaquezinhos aí de branco nem apareceu muito não, mas coloquei uns pontinhos em vermelho no meio da flor até pouco tempo atrás eu não sabia que giz pastel existia eu vi alguns desenhos numa resenha de um sketchbook da Kansom que a pessoa tinha feito vários desenhos e eu fiquei encantada porque a pessoa sabendo usar fica maravilhoso fica muito lindo parece até uma pintura então eu rapidamente fui e comprei um kit pra mim pra eu começar a tentar me aventurar por esse mundo aí pra fazer o contorno das pétalas eu tentei usar essa caneta nanquinha aí mas ela começou a falhar então eu fiquei com medo de estragar a ponta dela e troquei pro próprio giz pastel preto e depois de aplicar o giz pastel preto em todas as pétalas eu passei um pincel número zero em volta molhado no óleo corporal pra ficar um pouco mais suave em seguida peguei minha caneta da Sakura para escrever May sim, eu gosto de escrever tudo na minha agenda em inglês, me julguem, mas eu gosto aí eu peguei esse lápis borracha que é bastante útil pra apagar pequenos detalhes assim e apaguei a linha de baixo aí pro calendário eu utilizei essa caneta mais fina pra escrever os dias da semana lá em cima e uma mais grossa pra escrever os dias do mês os números do dia do mês pra ficar mais bem marcado e aí e aí e peguei um outro tamanho da mesma caneta que eu escrevi o mês mas agora eu vou escrever ali que é um espacinho pra pequenas anotações que eu preciso fazer ao longo do mês e agora entra uma das minhas partes favoritas que são os carimbos me perguntaram muito no meu último vídeo da onde que eu tirei esses carimbos e eles são do AliExpress, gente eu tenho uma pequena coleçãozinha de carimbos do AliExpress aqui gosto muito, sempre uso no Bullet Journal inclusive esses aí de silicone gosto muito de carimbos quer me deixar feliz? me dá um carimbo e aí eu anotei algumas coisas que eu não posso me esquecer para o mês de maio e eu gostei muito do resultado dessa flor ficou bem bonito, bem vivo esses são os kits de carimbo que eu usei agora eu peguei outro ali pra colocar mais um detalhe tudo do AliExpress, gente essas canetas aí também são as Mild Liners gosto muito dessas cores e adiante agora eu vou colocar uma pequena página pra memórias peguei o tamanho médio da mesma caneta Sakura escrevi ali Memories e eu vou cortar esse papel à mão mesmo pra ficar um jeitinho assim mais rústico digamos assim vou colar com cola em bastão normal novamente e pra dar um algo a mais eu vou colocar um pouquinho de masking tape tudo isso aí, gente, é do AliExpress porque comprar aqui no Brasil é muito caro agora eu utilizo esse carimbo datador aí que é o mesmo carimbo que o pessoal lá do Correio usa pra carimbar carta eu gosto de usar esse carimbo pra fazer o mês inteiro as datas do mês inteiro eu acho isso muito prático economiza tempo aí eu coloquei a outra frase cortei um pouquinho e eu não peguei no vídeo mas depois eu peguei um pouco de giz pastel e fiz uns detalhes porque eu achei que ficou muito em branco muito vazio fiz uns detalhes combinando as cores com rosa e roxo como apareceu no início do vídeo e continuei carimbando os dias aí eu peguei os carimbos dos dias da semana e fui carimbando os dias da semana todos esses carimbos, volto a dizer, são do AliExpress e sim, eu pretendo fazer uma espécie de tour por todo o meu material de papelaria e todas as coisas que eu uso pra fazer o meu bullet journal tá nos meus planos vai sair e ficou assim o meu bujo pro mês de maio bem simples mas já tá pronto pro mês inteiro só em junho agora que eu vou precisar me preocupar com isso de novo e é isso aí, gente espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo tchau, tchau tchau, tchau